E nesta manhã, a Polícia Federal fez uma operação no Senado. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos gabinetes ocupados pelo senador Fernando Bezerra Coelho. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e é relacionada a inquérito que apura irregularidades em obras de transposição do Rio São Francisco, no período em que o senador era ministro da Integração Nacional, durante o governo de Dilma Rousseff. Atualmente, o parlamentar é líder do governo no Senado. O senador Fernando Bezerra Coelho disse nesta manhã que não havia necessidade das ações da Polícia Federal contra ele, e que colocou o cargo de líder do governo no Senado à disposição do Palácio do Planalto. Claramente, os meus advogados de defesa entendem que foi um excesso, foi uma medida muito extensa, desnecessária para os objetivos de esclarecer os fatos pertinentes à investigação, e acho que a manifestação da Procuradoria foi muito clara nesse sentido. Eu já conversei pela manhã com o presidente Davi Alcolumbre, e conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onyx. E tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo, para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. Esse é um julgamento e um juízo que será feito pelo presidente, pelo ministro-chefe da Casa Civil e pelo ministro da Secretaria de Governo.